Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês como fazer uma ligação direto no motor geladeira, como também é conhecido como compressor. Então vou mostrar para vocês aqui um cabo de força, ó, aqui é um cabo de força, tá vendo? Mas só que aqui, ó, aonde tem dois aqui, tá vendo? Tem dois, ó. Aí eu vou pôr um só conector desse lado de um e do outro eu vou colocar dois conectores, certo? Este aqui, ó, que está sozinho, você coloca nesse pino que está sozinho, né? Esse pino que está sozinho aqui, ele chama pino comum, é o primeiro, o que está sozinho, tá vendo? Agora ficou dois, né? Então, o de cá, né? Aqui você vai pegar aqui, ó, tá vendo? Ficou os dois. Aqui você vai colocar nesse aqui que chama, que é o pino principal, que é o chamado de marcha, né? Então, é o principal. Para falar principal, para quem não conhece, aqui é o principal, então esse aqui é o comum, o de cima que está sozinho é o comum, o do lado aqui é o marcha. E esse aqui é o pino de arranque, né? Esse é o pino de arranque, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ligar ele aqui agora, né? Vou ligar aqui, liguei na tomada. Agora eu vou ligar aqui, ó, só encostar aqui no arranque, ó. Ó, funcionou aqui, ó. Está subindo, ó, a pressão, tá vendo? Eu vou desligar, porque não pode passar muito de 300, que é perigoso. Aí, então, estou mostrando aqui, que ele, viu que subiu? Agora eu vou abrir aqui, ó, vai sair o ar, ó. Saiu o ar, tá vendo a compressão dele? Então, aqui está ligado aqui, ó. Ó, tirado aqui só mesmo para fazer esse teste, tá? Então, o que que acontece? Então, aqui você tem o comum, você tem aqui o marcha, que é o principal, né? E esse aqui, o arranque, ó, encostou, ó, subiu, ó, está subindo, né? Eu vou desligar aqui no tomado, para não dar problema, ó. Se você encostar aqui, e esse fio esquentar, porque está em curto. Vai você ficar insistindo, porque está em curto. Por isso aqui, que nós temos aqui um PTC, né? Por isso que, quando você põe ele aqui, ó, o PTC aqui, ó, ó, esse aqui, olha o PTC. Então, você liga sempre do lado direito. Ou você pode pegar também aqui, ó, um PTC, ou um protetor térmico. Vou pôr aqui para vocês verem, ó, vou pôr um protetor térmico, né? E depois vou pôr, colocar aqui, o PTC, né? Então, quer dizer, você pode desligar assim também, mas aí eu vou fazer o quê? Aí vai ser uma fase ligada no protetor térmico e o outro ligado, né, no PTC. Aqui, ó, ó, uma fase, uma fase ligada, né, no protetor térmico e outra fase no PTC. Sempre do lado direito do PTC. Então, quando eu mostrar para vocês aqui, ó, estou lhe mostrando para vocês, vocês vão ligar aqui do lado, né, no PTC do lado direito, né? E aqui também o motor térmico, né, que é outra fase, você vai colocar... Aí, ó, ligou, tá vendo aqui, ó, tá subindo, ó. Tá vendo? Vou desligar porque é perigoso de passar de 300, né? Ó, ligou, né? A pressão acima de 300, porque esse motor tá bom. Vou desligar aqui para você ver, ó, vou soltar o gás, ó. Soltei o ar, né, quer dizer. Então é isso. Então, você pode fazer uma ligação direta dessa forma ou a ligação direta daquela forma que eu mostrei a vocês. Agradeço a vocês, obrigado. E aí, ó, ligação. Obrigado.